A pandemia serviu para mostrar que a sociedade está confusa, perdida num labirinto e longe de atender aspectos básicos de prevenção. Vejamos o péssimo exemplo nas sofríveis viagens aéreas que somos obrigados a amargar. Ao contrário do que se exige nos shopping centers, hotéis e etc., nos aeroportos, misto de centro de compras, restaurante e outras atividades, ninguém verifica temperatura ou oferece álcool logo na entrada. As companhias aéreas, todas elas agem com lotação esgotada, ajuntam passageiros nos corredores e considera normal entupir ônibus lotados, sem nenhum critério de distanciamento, para levar passageiros ao avião. Olho no olho, para quem não tem opção, num país continental com distâncias que se leva dias para percorrer de carro, viajar de avião é uma roleta russa, com direito a abusos e desprezos constantes das companhias aéreas. A Infraero não fiscaliza contento, se é que fiscaliza.